Boa noite, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa noite, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos falar o tema Uma igreja semelhante a Cristo ama a Deus e o próximo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Amarás o Senhor pelo Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo entendimento Este é o maior e o primeiro mandamento O segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Toda a lei e os profetas dependem destes dois mandamentos Mateus 22, 37 a 40 Amarás o teu coração e de toda a alma 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 e de Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus, amor Como Deus unirou o amor que não abatou O Deus descanso abatou Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus Como Deus unirou o amor que não abatou O Deus descanso abatou Senhor Deus, Senhor Deus, amor Senhor Deus, Senhor Deus, amor Senhor Deus, Senhor Deus, amor Senhor Deus, amor Senhor Deus, Senhor Deus, amor Senhor Deus, Senhor Deus, amor Senhor Deus, amor Senhor Deus, Senhor Deus, amor Senhor Deus, amor Senhor, amor Senhor Deus, amor Senhor, amor Senhor Deus, amor Senhor Deus, amor Senhor, amor Senhor, amor Senhor Deus, amor Senhor, 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 amor Amém. 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 Ele, Mão Daniel, tem uma sete inveja dessa voz dele, meu filho, é isso, Mão Daniel. Meus irmãos, nós queremos agora chamar a atenção dos irmãos para a dedicação dos gizmos e ofertas. Enquanto cantamos o hino 108, nós temos a oportunidade de participar deste momento dos gizmos e das ofertas ao sábado. A Bíblia diz que Cada um deve contribuir Segundo o propósito do seu coração Com alegria Então faça isso Com tristeza Porque Deus dá muito mais Além daquilo que pedimos ou pensamos Deus é o dono de tudo É o dono da prata, é o dono do ovo Inclusive a vida pertence a Deus Então seja grato ao Senhor Contribua com alegria Faça isso Vamos participar Do momento de dedicação Para os meus caras Quando o Cristo só com o dedão Você manda tocar Quando o dia muito glorioso Não vai ouvir E os reinos dessa terra Com Jesus em nome E quiser ser chamada Quando você quiser chamada Quando você quiser chamada Quando você quiser chamada Quando você quiser chamada Castarei Esse bom ano Onde a amor Oi de Jesus E a gora de Jesus Música Música